Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante, essa aqui é a Terezinha e você seja bem-vindo aí a acompanhar comigo este vídeo de domingo, o nosso respondendo comentários, comentários, dúvidas, quando a gente tem, a gente dá dica também, tela lindona, brilhando pra caramba, e aí a gente faz o que a gente gosta, que é responder vocês, vocês estão bem? Todo mundo legal? Eu espero que tá todo mundo bem, sim, eu tô aqui, comecei essa tela anteontem, já tô querendo fazer ela sem cera, ontem eu trabalhei até o fim do dia praticamente sem cera, vou pegar essa aqui que tá perto, não confio muito nessa escura aqui não, mas vamos tentar assim mesmo. Então comecei ela anteontem e como eu tô aqui a todo vapor, ela já tá bem adiantadinha, e aí os comentários que eu vou ler nessa primeira sequência, ó, tá fazendo barulhinho, tá boa, ó, deu bom essa serinha aqui, os comentários que eu vou ler nessa primeira sequência são do vídeo unboxing Joacan Aliexpress, vamos ver lá do que que se trata. O primeiro comentário é da Elza Maria, que diz, bom dia, fiz essa mesma tela comprada de outra pessoa e ficou horrível, kkk, vi agora que essa tela tem 35 cores, a minha 20 e pouco, tem que ver o tamanho da tela, né Elza? Fiz como você diz na base do ódio, estou quase comprando de novo, kkk, acho linda essa tela. Meu Deus, que tela que era essa, que eu nem lembro mais, que tem um monte de laranja e rosa, ô senhor, eu não lembro qual que era mais não, era um unboxing de Joacan, né? Bom, já já a gente descobre, já já eu lembro qual que era, porque eu tenho trazido algumas coisas bonitas de Joacan, principalmente em redondo, né? Essa aqui é uma delas, redondo, porque com os quadrados deles, que eu gosto de tela mais escura, então quadrado em escuro com Joacan não deu certo. Então, eu parei um pouco com essa brincadeira e voltei a trazer redondos. Vou tentar fazer quadrados mais suaves, né? Porque o que eu tinha percebido? Que os quadrados suaves, eu acho que deve produzir, o molde deve estar em condição melhor, alguma coisa nesse sentido, então dá pra trabalhar melhor. De qualquer forma, tem gente que se entende bem com eles. Tô tentando me entender, tô tentando levantar a bandeira branca pra Joacan, pra me entender bem com eles, porque afinal de contas a qualidade é boa, tá? Eu não recebi nenhuma tela. Ah, recebi aquela do elefantinho que tava amassado, e eu tive que dar um jeito. Mas fora isso, ah não, o elefantinho é Evershine também. Realmente, amassado de Joacan não veio não. Veio assim, meio ondulado e tal, mas tá bom. Beijo, Elza Maria. Asterlene Guilherme. Oi, Sil, linda tela. Tem um monte de telas que eu quero comprar, mas por enquanto tenho que fazer as que tenho debaixo do colchão, kkk. Lindo os floquinhos para as bandejas. Ah, os floquinhos de bandeja realmente chegaram também, e eu mostrei. Beijinho, Sirlene. A Clown Muniz. Oi, Sil. Lindinha essa tela. Recebi hoje. Minhas primeiras telas personalizadas. Vou conferir como você ensina. Além de ver se está ok a quantidade de saquinhos, ficar atenta nas cores e usar o Gens Flow para isso. Chique. Aí a gente não passa mais nervoso. Sou mesmo, Clown. Beijo para você. A Elisa diz. Hum, essa deve ser Joacan Factory Store, Sil. Hum, agora não tô vendo ali qual que é a bandeja. A Joacan Official Store manda bandeja às grandes. Ah, a Joacan Official manda grande também. Mas a pinça vem em todas mesmo. Beijos. Ah, essa vida é ela. Tá por dentro das Joacan da parada. A Maggie, do Arte com a Maggie, diz. Oi, Sil, gostei dessa tela. Legal. Que bom que você gostou, Maggie. A Maggie faz umas telas bonitas também. Aí ela foi no unboxing de telas de entrega combinada. E ela falou assim. Acho que ela estava maratonando. Porque a vida da Maggie é corrida. Mesmo com atraso, nós ainda gostamos de ver as telas chegando. Beijos. Aí depois ela vai lá no vídeo que eu falo como fazer mais de uma tela ao mesmo tempo. Ela diz. Oi, Sil, não consigo fazer várias telas ao mesmo tempo. Então, eu consigo. É porque eu não sei se eu sou agitada ou impaciente. Ou eu tenho um pouco do déficit de atenção que o meu filho tem. De repente ele puxou até isso de mim. Eu não percebi por que em mulher é menos latente. Mas eu não tenho paciência de fazer uma coisa só de vez, não. No começo eu até fazia. Aí depois eu fui aventurar, fazer mais de uma. Ah, não tem mais jeito, não. Eu terminei as... Aquela outra de redondos, aquela velha italiana. Aí eu já tinha começado... Ô, senhor, tá faltando aqui também. Eu já tinha começado a... Aquela da... Como é que é o nome? Evershine. Aquela bonitona da Evershine. Gente, mas tá ficando a coisa mais linda da vida, aquela da Evershine. Ou tem ela que tá ficando bonita. Tem os trem que pula lá, como diz lá no interior, né? Tem os trem que pula. Mas dá pra sobreviver com eles. A beleza da tela tá superando por enquanto. E eu fui segurando ali, já com a goma laca, onde a coisa tava me incomodando de verdade, né? Mas tem os trem que pula, sim. Daí a gente vai pro vídeo 20 de Respondendo Comentários e Dando Dicas. Vocês vão me perdoar que eu vou espirrar daqui a pouco. Se vocês perceberem alguma coisa variando na minha voz, é isso que tá acontecendo. Aí a gente vai lá pro vídeo 20. E aí tem um nome novo aqui que diz Maria Inês Santos. Olá, seu Hugo, com vários L's. Sou de Portugal, olha só. Mais uma colega de Alain Mar acompanhando aí com a gente. Que bacana. Fico feliz, fico feliz com o pessoal daqui. Fico feliz com o pessoal de lá. Fico feliz com vocês todos. É uma alegria grande. Esse canal aí que tem mil cento e tralala de inscritos. Toda semana tem umas duzentas pessoas, pelo menos, que assistem esse vídeo do domingo. Varia. Semana que tem um pouco mais, semana que tem um pouco menos. Mas só de eu ter a companhia de vocês e poder colar tagarelando, já é muito legal. Esse negócio de não estar mais trabalhando fora, eu fico praticamente sozinha. Na parte da tarde eu tenho a companhia de um pré-adolescente, que não conversa tanto comigo a respeito de assuntos adultos, até porque ele não tem assuntos adultos pra tratar. E à noite eu tenho a companhia de um adolescente também, que também não tem assuntos pra tratar. Então eu fico meio sem ter com quem conversar. E é bom poder falar um pouco com vocês, porque vocês sabem que mulher tem necessidade de falar 21 mil palavras no dia, né gente? Não sou eu que estou dizendo isso, é a ciência que já comprovou. Mulheres têm necessidade de falar 21 mil palavras no dia. Se o Mara também é cultura inútil, informações aleatórias pra vocês. Enquanto eu vou falando, vocês vão colando. Olha que ótimo. Fica bom pra ambas as partes. Como diria antigamente Celso Russomano, que não fala mais assim, agora é político. Aí a gente volta no unboxing de o Rakan AliExpress. Aliás, pra quem é de Portugal, Celso Russomano era um repórter muito bom, que virou um político muito ruim aqui do Brasil. Repórter bom, virou político ruim. Tá, não precisa discutir comigo no meu YouTube, é só uma brincadeira pra descontrair, que vocês sabem que eu perco a piada, perco o amigo, mas não perco a piada, né gente? Infelizmente, uma das minhas características piores é essa. Falo as piadas mesmo, antes de pensar se tem algum amigo que eu posso perder. Esse canal não é de política, pelo amor de Deus. Vortemo aqui pros comentários. Falei demais. A Fátima Braz volta lá no unboxing da Rakan e fala, Sil, linda a tela, amei os floquinhos bem coloridos, as bandejas vão ficar belíssimas. Estão ficando muito legais mesmo. Carla Rodrigues, oi Sil, que linda essa tela e esses brilhinhos. Que bandejas brilhantes vão sair daí? Um beijinho, beijinho. Essa é a outra portuguesa que curte nós também. Adoro falar dela, porque ela é muito simpática. Tá meio sumida do grupo essa semana, mas de vez em quando ela aparece por lá com nós. Beijinho, dona Carla. E dona Fátima também. A Carla volta. Ela deu uma maratonada aqui também. Ela foi lá no desamassando, aquela muito danificada, aquela pequenininha feia. Ela diz, oi Sil, amei as dicas, acho que só agora percebi que não estava fazendo tudo bem para tirar as rugas. Eu passava o estilete, mas não ia até o final da tela. Não tem necessidade, às vezes, miga, para que a bolha saísse. Então, quando ia novamente ao local, já estava levantado de novo. Talvez seja porque você tem que passar e ir assentando, né? Com essa aqui é melhor. Apoia aqui para não quebrar, que nem eu quebrei a outra. E vai fazendo assim, ó. Passa o estilete e vai fazendo assim que a bolha vai saindo. Ah, quando ia novamente ao local, já estava levantado de novo. Agora já sei como fazer nas próximas. Obrigada, beijinhos. Beijinhos, minha querida. Aí ela vai no Respondendo Comentários 26, onde eu estou fazendo a mandala bonitona. Oi, Sil, tudo bem com você? Graças a Deus. E vocês? Olha, eu espero que eu estou animada ali fora. Bem, eu estou farta de procurar os sites que falei que dava para ver a prévia das telas mediante tamanho e pedras. Mas aqui é a esperteza salóia, não sei o que é isso, não salvou os benditos. Vou continuar tentando, se conseguir, partilho com vocês. Tá perdoada. Paciência. Ninguém mais pediu, só eu que queria mostrar mesmo. Você falou que tinha. Eu falei que queria mostrar. Agora não tem mais paciência, amiga. Esquenta a cabeça, não. A gente não pode esquentar a cabeça com essas coisas, gente. A vida já esquenta a cabeça da gente com tantas coisas, né? Aí ela volta. Ah, queremos o beijoflorcinho. Ainda não fiz. Eu vou fazer a arvorezinha. Como eu disse para vocês na semana passada. Aí a Liana falou. E se eu acho linda essa tela. Minha gente, eu vou ter que lembrar qual que é essa tela que vocês estão falando nesse negócio aqui. Deixa eu entrar no vídeo. Então, agora sim. O unboxing da Ruacan da AliExpress que eu falei. É a tela dos guarda-chuvas. Os guarda-chuvas. A tela dos guarda-chuvas. O que que aconteceu? Eu comprei mais para colocar no Lujinha mesmo. Porque eu sei que tinha um monte de gente que gosta. E na verdade, vocês comprovaram minha teoria. E vocês gostam. Nem um monte de gente falou aí no vídeo que gosta dessa tela. E ela já saiu do Lujinha. Então, se vocês gostaram. Eu estou trazendo mais. Inclusive, comprei ontem outra para repor lá. Já que vocês gostam. Para eu deixar por aqui. Olha como eu sou uma pessoa legal. Né? Só que não. Aí a gente vai lá para o vídeo 27 do Respondendo Comentários. Que é onde eu estou fazendo lá a tela do Pai Eterno. E aí a Gisele Marim. Ela fala assim. Esse lance dos DMCs fora de tom. É um saco. Eu ia estar braba ela. Que nem como dizia um amigo meu. Que nem se iria preso na lata. Braba. É um saco. Vou ser sincera. A maioria deles não estão nem aí. Por isso. Pois como é linha de produção. Pelos vídeos que tenho visto. De fábricas. A montagem dos kits independente. Se é ziploc ou fita é feito manual. Ah, fita eu nunca vi eles fazendo. O problema é o fornecedor do material que cria as pedrinhas. Um relaxo total. Aí ela continua no outro comentário. Dou uma boa olhada assim que recebo. Pois salvo a imagem da tela. E já. E daí já confirmo todos os tons. O que mais vejo a diferença. Às vezes é o fundo. Às vezes na foto é branco. E as pedras vêm no tom de bege claro. Ou um branco meio esverdeado. Como por exemplo. Por isso. Muito bom sempre dar feedback na página do vendedor. Quem sabe esses chinos melhorem. É o feedback que a gente dá é para alertar as coleguinhas. Na verdade. Os coleguinhas que estão comprando. Porque eu. Honestamente os chinos melhoraram. Eu não acredito não. Sabe quando é que eles melhoram? Quando a gente para de comprar deles. Mas a gente não pode parar de comprar deles. Então. Sinto muito né. Comprar aquelas telas dos americanos e dos ingleses. Pelo amor de Deus. Você tem que deixar um olho. Uma córnea para eles lá. Não dá não. Mas é isso aí. Bem pensado. Dona G. Bem colocado. Beijo para o C. Aí. A Meg vem nesse vídeo. 24, 27 do Pai Eterno. E fala assim. Oi Sil. Quantas cores vou observar. Não recebi diferente. Beijos. Beijos. E Niprote. Oi Sil. Tudo bem por aí? Aqui mil maravilhas. Olha que benção. Vem tomar café aqui. E experimentar uma cuca típica alemã. Não fala da cuca. Que saudade das cuca alemã. E Niprote. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. E eu estou aqui cedinho. Não tomei café ainda. Você vem me falar de cuca. Gente. Cuca é um pão. Que não tem como amar. Né. É uma massa deliciosa. Que vem com uma farinha. Uma farofa. Doce em cima. Com açúcar. Com canela. Minha nossa. Eu sou apaixonada por cuca. E essa bendita vem me falar de cuca. Que antes de eu tomar café da manhã. Aí não dá. Aí você quebra minhas pernas. Amiga. Ela fala. Linda tela. Parabéns. Que é a tela do Pai Eterno que eu estou fazendo. Os cachorros da vizinha já acordaram. Que alegria. Acordaram cedo hoje. Sete e quinze da manhã. Liana diz. Bom dia. Adoro colar pedrinha assistindo os seus vídeos. Boa semana pra todos. Epa. Show. Boa semana, Liana. Eu não vou parar por causa desse doguinho. Cláudio Muniz. Se eu percebi o erro da cor quando estava colando. Mas por ser minha primeira tela, não tinha sobra. Somente após terminar e ver que sobrou. Aí sim, troquei. Coisa de iniciante. Não conhecia nem o canal sobre o assunto. Mas dei o famoso jeitinho brasileiro. Ótima semana pra você. Isso é importante. A Cláudio tava ligada na tela dela. E percebeu que tinha alguma coisa errada ali. Olha, que bacana. Por mais que ela já tenha percebido no meio do caminho. Ela foi... Ela teve presença de espírito pra se virar e trocar. Né? Isso eu admiro. Parabéns, viu Cláudio? Acho muito legal. E iniciante. E pessoal mais velho. Mas você tem que ter senso crítico. E olhar pra sua tela e ver que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa esquisita ali. Né? E foi o que ela fez. Como ela não tinha sobrinha. Ela deu os pulos dela. Como diz meu pai. Dá seus pulos. Então ela deu os pulos dela e funcionou. Beijo, Cláudio. A Gisele volta e fala assim. A telinha da Mônica já está a caminho. Ah sim. A telinha da Mônica pra quem... É, quiser... A quem possa se interessar. Já chegou. Acho que chegou essa semana. Chegou tudo bem. Aquela que eu me enrolei pra ajudar a Mônica. Não deu certo. E aí a Gisele foi e resolveu o problema. Telinha da Mônica. Chegou. Obrigadão, viu Gi? Por ajudar nós. A Cleusa Ranzolin foi lá no vídeo 26 da Mandala. E falou assim. Vou procurar seu vídeo de moldura. Não assisti ainda. Me fala da sua preferência. São pelas pedras quadradas ou redondas? Eu achei que as redondas cabem melhor no espaço. Minha tela com os quadrados ficam caindo os diamantes. Uhum. Não havia me atentado para a diferença de cor. Só depois de assistir um vídeo seu que percebi uma pequena diferença em uma cor da tela da Ruacan. Mas nada que comprometesse o resultado. É uma tela de fotografia dos meus netinhos. Beijos e obrigada. Olha, Cleusa. Cleusa também é nome novo por aqui. E já chegou participando. Acho legal. Primeiro, bem-vinda, Cleusa. Segundo, ó. Com fotos é que a gente tem que ter mais atenção. Eu acho, né? Minha opinião. Foto é um negócio complicado. Porque se você errar o tom ali, às vezes a pele fica esquisita. Às vezes o olho fica esquisito. Essa semana tinha uma no grupo apavorada com o cabelo que veio de um tom que ela não estava concordando. Eu já vi duas apavoradas, três apavoradas com os cabelos no tom que a pessoa não estava concordando. Então, assim, tem que conferir mesmo. Tem que conferir. Tem que ver se está certo. Se você olhar para a tela e falar, não está legal, não cola aquela cor ali. Pede para a gente. Compra avulso, que eu não recomendo porque é bem mais caro. Mas a gente tem que ter essa pegada de olhar para a tela. Ah, não sei se é bem isso. Cola alguns separados, assim. Não põe no meio dos outros que depois é difícil de se retirar. Mas faz mais ou menos isso aqui que eu estou fazendo. Cola meio espalhado. Dá uma espiada se o contexto vai ficar bom. Por quê, gente? A nossa tela não são simplesmente diamantes. Eles são um contexto, né? Eles fazem parte aí desse mosaico grandão que é o que a gente trabalha. As nossas telas nada mais são que um baita mosaico de pedras menores. Então, é isso. Você tem que olhar e criticar. Vai ficar bom? Não vai ficar bom? Puxa, chegar no final e daí trocar algumas coisas também dá. Eu não espero chegar no final para trocar, não. O que eu vejo que não está legal, eu já substituo no meio do caminho. Por exemplo, eu vejo, ah, esse olho aqui, essas cores eu não gostei. Eu vou trabalhar o resto do rosto e se eu achar que esse olho precisa trocar, eu vou trocar já. Eu não vou chegar no final e de repente esperar faltar a pedra, alguma coisa nesse sentido. Entendem o que eu quero dizer? É um exemplo, tá? Mas atenção com a foto, viu, gente? Atenção com a foto. Aí a Cleusa, ela disse que ia procurar. Eu não sei se ela achou o vídeo de moldura. Eu tenho os dois ou três vídeos que eu estou emoldurando. Dois deles eu não falo. Um eu falo bastante, que é aquele da águia da minha mãe. O outro eu fiz o paspatur da tela do meu pai. Mas tem alguma coisinha de moldura, sim. Eu sei que eu estou devendo trazer os meus comentários dos meus fornecedores de moldura para vocês. Não fiz ainda. Tá na fila, tá, gente? Vou fazer. Uma hora sai. Não se preocupe enquanto é isso. Eu falei, eu vou fazer. Ah, e ela perguntou também se eu prefiro redondas ou quadradas. Para colar, você pergunta? Ó, não sei, cara. Depende. Eu faço paralelo. Sempre estou aqui com uma quadrada e uma redonda. Resultado. Vamos falar de resultado. Né? Quem eu quero que brilhe mais? Se eu quiser uma tela que brilhe a mais, eu vou fazer de redondo. Se eu quiser uma tela que fica mais fechada, mas com aparência de foto, de tapeçaria, eu vou fazer no quadrado. Quadrado bom é top de fazer. Quadrado que não arranca, que não salta, que não pula. Que não sai no braço da gente, que encaixa direitinho. Esses eu sou apaixonada. Mas esses quadrados que você vai fazendo, eles vão soltando. Você vai fazendo do nada. Você vai ver ele estar grudado no seu braço. Esses aí a gente pega ranço. Gosto das especiais também. Tá, Cleusa? Então, assim, preferência. Minha preferência é tela boa. Né? É tela boa. Eu não tenho, assim... Tem época. Sou de fase, vai. Mulher de fase aqui. Tem fase que eu gosto... Tem um pilo aqui. Tem fase que eu gosto mais de fazer... Redondo tem fase que eu gosto mais de fazer quadrado. Dependendo da qualidade da pedra. Né? Por exemplo, eu emendei duas de redondo aqui. Muito bons de roacan. Tô gostando demais. Porque fica bem escondidinho a bolinha. E dá pra posicionar bem legal. As pedras de roacan são muito boas. As redondas. A gente não separa nada, né? Então, vale a pena. Mas tem que ficar alerta. Porque na outra semana eu recebi... Dois saquinhos da mesma cor e faltando um. E eles disseram que mandaram até agora. Não chegou. Esse eu nem mostrei pra vocês. Fui fazer conferência. Por isso que façam sempre a conferência. E aí, olhei... Cadê? Era uma tela que ia pra lojinha. Não foi. Tá aqui parada esperando receber a cor certa. Uma outra tela que ia pra lojinha. Fui fazer a conferência. Era um vermelho. Meteram rosa no meio. Essa eu mesma substituí. Porque eu tinha aqui e já coloquei na loja também. Sabe? Então, assim... Essas que eu tô botando na loja eu tô conferindo, viu, gente? Essas de roacan principalmente, né? Que são essas mais recentes que eu tô colocando lá. Então, assim... Gosto dos dois. Gosto dos dois. Mas foto eu não faço em redondo mais, não. Foto de doguinho só. Que não precisa de tanta definição. Que nem um humano que vai ser crítico e olhar e falar... Nossa, meu rosto tá esquisito aqui. Agora, se isso aqui é uma tela mais escura. Que brilhe muito. Tela que você quer que brilhe muito é em redondo. Redondo brilha mais. Por quê? O que eu reparei esses dias atrás? Hoje eu tô faladeira, perceberam, né? O que eu reparei? Reparei o seguinte. Vi uma foto de umas telas gringas... Feita naquela Diamond Art Club. Aquele meu sonho de consumo... Que eu não vou tomar coragem de comprar tão cedo aquilo lá. Porque é absurdo de caro. Não concordo. Até porque a taxa de alfândega, essa coisa toda... Passa 500 reais. Uma tela média ali. Não tô podendo. Eu olhei os quadrados... Eles não tem aquele que é... Que é tipo quadradinho em volta e chatinho em cima. Né? Porque a gente... Essas que a gente faz, elas tem dois tipos. Uma que tem mais faces. E essa que é o quadradinho assim e reta em cima. Eles só tem aquelas que tem mais faces. A foto que eu vi... Bem de perto... Eu fiquei chocada. Falei por isso que o deles... É tão mais brilhoso que o... Que esses chinos que a gente recebe. Sabe? Então, gostaria de poder trabalhar com uma dessas. Mas... Não brilha tanto quanto poderia. Né? Infelizmente, os nossos quadrados não brilham tanto quanto poderiam. Os... Os gringos... Os americanos são muito melhores. Vamos ver se vai ter alguém aí dos meus escutadores, dos meus ouvintes, que vai responder pra mim de onde veio essa frase. Os americanos são muito melhores. Né? É de uma coisa da minha época de adolescência. Vamos ver se tem alguém que escutava essas bobeiras que nem eu escutava. Então, repetindo, pra quem não ouviu, pra quem quiser palpitar, a frase é... Os americanos são muito melhores. Não acho isso, mas eu tô fazendo essa brincadeira porque as telas da Diamond de Arte são melhores mesmo. Beijo, Cleusa. Falei pra caramba. A gente vai lá na avaliação pós-término da tela da Cami, da Momoarte, e a Débora Simões fala assim... A tela da paisagem com a bicicleta surpreendeu. Me surpreendeu. Não esperava que ficasse tão boa. É porque tem, assim... O vídeo, ele tem uma mágica também, né? O vídeo, ele mostra pra gente como se a gente estivesse olhando de longe, que é o jeito que a gente tem que olhar essas telas. Então, quando a gente olha mais de longe, ela fica melhor do que ao vivo, né? Se você pegar a tela e olhar ela ao vivo, de perto, você vai falar... Olha, não tá tão boa quanto no seu vídeo. Então, ela surpreendeu porque, principalmente... Ela ficou realmente melhor do que eu esperava. Melhor do que a Débora também esperava, né? Débora, como ela disse aí. Mas o vídeo dá uma ajuda, né, gente? Ele dá aquela... Aquela mascarada no troço ali. Mas ficou boa, sim. Beijo, Débora. Bruna Rebeca volta lá no vídeo 27 do Pai Eterno e fala assim... Eu confiro todas, pois já tive problemas, mesmo nas que vem a tripa de saquinhos. Olha, às vezes vem com um saquinho de fabricante e lote diferente. Exemplo, a maioria dos saquinhos vem com uma identificação de DMC preta e algumas cores vem com DMC dourado e qualidade diferente. É verdade. Já aconteceu comigo também. Não tinha reparado se a qualidade era diferente, não. Mas é fato isso aí. Então, gente... Como eu não tenho recebido nada da tripinha, que nem a... A Bruna fala aqui... Aquela que eu chamo de... De... Fita, nem lembro mais como é que eu chamo. Eu não tenho conferido aquelas lá. Só que vou... Que vai sair na loja, daí eu dou uma olhada. Tem algumas coisas minhas que eu não tô fazendo, que eu não vou fazer, que eu vou colocando lá. E aí, a Bruna tá certíssima. Então, o que vocês receberem, gente, confere. Né? Eu já disse e repito. O seguro morreu de velho e morreu segurando, tá? Então, excesso de zelo não vai fazer mal pras nossas telinhas. Ai, mas vai dar mais trabalho. Isso aqui é terapia. Você não tem que pensar que é trabalho. É, olha... Vai te irritar conferir pedra? Eu acho que não vai te irritar conferir pedra. Vai te irritar trocar na hora que você vê que o negócio não tá ficando bom. Né? Eu disse bão. Tem que ficar bão. Tá? Então, beijo Bruna Rebeca. Bão também. A Silvia Costa. Que linda essa tela, amiga. Que é do Pai Eterno. Beijocas floridas. Ficou bonita. Olha, ficou um amor aquela telinha. Fiz ela rapidão. Aí, beijocas floridas pra você também. Cirlene Guilherme. Oi, seu, tudo bem? Continuo atrasada pra assistir os vídeos no dia. Tem problema. Mas chego lá. Amo seus vídeos. O tempo passa rápido quando a gente escuta a Sil comentando e a gente colando do outro lado. Quanto às cores, até agora não tive problema. Mas fiquei preocupada com a tela de girassóis que teve. Pedrinhas que sobraram. Fornecedor... Pedrinhas que sobraram? Fornecedor Ronfum. Como assim? Pedrinhas que sobraram? Não é que faltaram, amiga? Bom, ela terminou a tela que ela tá falando e ficou bonita a beça. Ficou show de bola. Tela lá dos girassóis da Cirlene. Cirlene tá mandando bem umas telas bacanas pra caramba. Fora que já virou miga também, né? Beijo pro C. Aí ela fala assim, tenha uma semana abençoada. Semana abençoada pra todos. A gente troca de vídeo agora. A gente vai pra um outro vídeo que só deu ruim, minha gente. Nossa, que deception esse outro vídeo. Nada que não tenha solução. Mas é aquela frustração inicial de se abrir o pacote e falar, ô, não era isso que eu queria, né? Ninguém gosta de chegar a uma coisa que não era aquilo que você tinha planejado, né? Vou no restaurante, peço um espaguete e recebo, sei lá, uma salada. Não era isso que eu queria, vou ficar chateada. Enfim, o chateio já passou. Vamos ver o que essa turma me diz. A primeira que vai dar o apoio moral ali é a Tânia Barbosa. Ela fala, oi, Sil, bom dia. Bom dia, querida. Pediu uma tela 60x60 de girassóis muito linda. Mas o serviço da Evershine, ela coloca em caixa alta e separada as sílabas. Ex-mi-ze-ri-cor-di-á. Excelente. Não sei você, mas eu não consigo fazer acompanhamento do pedido. Tento falar com eles. E eu acho que eles entendem grego, pois não respondem nada com nada. Ainda estou na esperança de recebê-la. Aguardar agora. Olha, vai que você tem a sorte que eu tive com a minha... Com essa que eu tô fazendo da Evershine, né? Demorou lá três meses. Eles reembolsaram. Um mês depois chegou toda amassada. Eu fiquei pistola da vida. Aí desamassei, tô fazendo. E no fim das contas eu tô feliz com ela, né? A minha cera sumiu de novo. Ô, senhor. Vou aproveitar um pedaço de cera que tá perdida aqui na mesa. Tânia, olha. Evershine é um assunto polêmico, né? Porque as telas são boas, mas eles dão essas mancadas. E aí eles mandam amassado. Aí eles não respondem. E aí a entrega demora. Não sei o que dizer mais sobre eles, viu? Vou te contar. Olha, das grandes. Eu já me decepcionei com a Rumpfum. Como vocês já sabem, faltando várias cores, né? Nas telas personalizadas. Em tela que não era personalizada também faltou a cor. E era uma encomenda minha. Eu tive que dar uma adaptada. E era lá no começo. Tanto que essas vocês nem viram. Essas vocês nem viram no canal. Era uma tela grande. Era uma encomenda. E faltou pedra. Eu tive que me virar. E aí depois é Ruacan. De chegar aquele tanto de preto. Que não deu pra colar na tela lá. Da menina que eu terminei essa semana. Essa é a EverShine. Que chega coisa... Que às vezes não chega. Que não rastreia direito. Que chega amassado. A Meian que também eu comprava bastante no início. Que daí fui fazer uma tela. Que os diamantes pretos redondos. Tavam uma porcaria. Eu tive que ficar selecionando. Então assim... Não achei ainda o fornecedor que roubou meu coração. Tô trazendo uns novos essa semana. Peguei umas coisas diferentes lá. Pra ver se tem alguma coisa melhor. Que eu possa mostrar pra vocês. E falar... Gente, esse aqui... Por enquanto eu tô botando feio. A ZQSD é boa. Mas tem que ficar esperto que as coisas saem pulando também. Tem que ir fazendo. E ir passando alguma laca ali. Se você quiser esperar até o final. Você vai colando de volta. E... Cada um dá seu jeitinho. Mas não tem nenhuma assim. Que eu já tenha me apaixonado. Falar... Nossa, essa é perfeita. Não achei. Infelizmente. Beijo, dona Tânia. E conta pra nós. Se a sua tela linda. 60 por 60 de gerações da Evershine Misericórdia chegou. Ah, Cláudio Muniz. Poxa, que... Oi, Silvio. Poxa, que chato. Dois recebidos que decepcionaram. Triste isso. Boa terça-feira. Então, boa semana pra você, amiga. Eu ainda não dei um jeito. Mas depois eu conto pra vocês. Selene Guilherme. Oi, Silvio. Que decepção. As duas telas vieram com problema. Que dó. Ainda bem que uma você conseguiu reembolso. Né? Então. O reembolso veio da tela lá que ia virar o relógio. Ela ainda vai virar o relógio. Porque eu recebi o reembolso dela. E o dia que eu tiver afim de fazer ela. Porque eu tava na vibe de fazer naquela época. Como ela não chegou. E depois ela chegou naquela situação lá. Ah, eu fui fazer outras coisas melhores. Mais legais. Mais interessantes. Que me fazem mais feliz. Né? Lembra, gente. A gente tem que ficar feliz com as coisas que a gente tá fazendo. De complicada já chega a vida. Né? Imaginou? Eu tô esses meses todo desempregado. Se eu for ficar nervosa com as coisas. Pelo amor, o que que adianta? Né? Ah, tá doente. Tá passando por uma enfermidade. Tenha a consciência que das duas uma. Né? Eu vou ser bem fria na minha análise. Me perdoem se chocar vocês. Das duas uma. Quando a gente tá doente. Ou a gente vai tratar e vai sarar. Ou a gente vai morrer. As duas coisas no fim das contas são boas. Por quê? Porque ninguém tá aqui pra ser eterno. Primeira coisa. Eu tô colocando pra vocês a minha teoria. Que eu sempre falo com os meus familiares. E com os amigos mais próximos. Hoje eu vou expor aqui pra vocês. Por que que eu digo que morreu uma coisa boa? Porque ninguém é eterno. Ninguém. Eu não sei se vocês conhecem alguém. Que tá aqui nessa terra há dois, três séculos. Eu não conheço ninguém. Segundo. A gente veio de passagem. Né? Daqui é céu ou é o lugar lá ruim? Ponto. Né? Acredite você ou não. Tem um purgatório ali no meio do caminho. Eu sei que eu vou passar por lá. Pro céu direto. Difícil de eu pegar. Porque minha vida não é tão reta quanto eu gostaria. Né? Meu passado me condena. Vai. Então, gente. Ninguém é feito pra ficar aqui. Desesperar com doença também não vai ajudar a doença a sarar. Orar pela cura vai ajudar, assim como usar a medicação que o médico passar. E assim, dois caminhos. Ou você morre ou você sara. Vai ajudar a desesperar em qualquer um dos dois? Não. Vai te prejudicar mais ainda. Vai deixar pior o doente. Ou você que tá doente. Ou você que tá deprimido. Se você tá falando que eu vou morrer, eu não tô, gente. Eu tô constatando que são dois caminhos pra quem tá com problema. Ou você resolve o problema ou o problema acaba com você. Né? Então, um negocinho desse, eu passo raiva na hora, eu esbravejo na hora, eu xingo o fornecedor na hora. E depois é vida que segue. Sabe? Então, não se choquem nos vídeos que eu brigar com os fornecedor, que eu falar um monte de coisa. Depois passa, tá, gente? Não precisa ficar com tanto dó de mim, não. Eu vou chorar as pitangas na hora. Vou dar aquela desabafada. Que é o que eu falei com vocês. Eu moro com um adolescente e um pré-adolescente. Eu não tenho adulto aqui pra desabafar. Então, eu aproveito e dou aquela desabafada ali. E depois é vida que segue. Né? Então, minha visão das coisas é essa. Não adianta a gente levar as coisas a ferro e fogo. Eu já levei a ferro e fogo. E como que minha vida era ruim? É horrível. Sabe? Hoje eu não sou uma pessoa tão fácil de lidar. Mas eu era insuportável. Pensa a pessoa falar que ela mesma era insuportável, né? E eu tenho esse feedback de quem me conhece. Fala, nossa, como você mudou. Sabe? E a gente tem que ter essa melhoria. Tem que ter essa visão que vou ser melhor pra quem tem que conviver comigo. Porque se eu for chata, o tempo todo, a vida toda, ninguém vai querer conviver comigo. E o ser humano é ser social. Perfeito ninguém é. Ou você vai aceitar as imperfeições do outro. Ou você vai deixar o outro em paz com as imperfeições dele. E você vai viver as suas. Né? Tô filosofando hoje porque deu vontade. Sabe? Enquanto eu tô filosofando, são das duas uma. Ou vocês tão colando e tão escutando. Ou vocês já pularam essa parte do vídeo. E ó. Que diferença vai fazer na minha vida. Né, gente? Que diferença vai fazer? Então, a mesma coisa aqui. Na hora deu raiva. Depois a vida seguiu. Então, não se choquem comigo. O dia que eu recebi essas coisas meio esquisitas. Né? Que a gente recebe. E falar pra vocês. Não compra essa porcaria. Ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas também não preocupem comigo não. Que eu tô muito bem. Graças a Deus. Então, vamos seguir esse unboxing mal fadado. Que é o título que eu coloquei ali. A Silvia Helena vem e fala assim. Poxa, que coisa chata isso. De vir faltando as coisas. Tá vendo? É isso aí. Ainda bem tiveram a decência de reembolsar. Pronto. Né? Por incrível que pareça. Eu fiquei besta. Como que eles foram rápidos em me reembolsar? O Ali, na hora, gente. Eu acho que em 10 minutos que eu postei as fotos. O Ali já respondeu que validava a decisão de reembolsar. E à noite o dinheiro já tava na minha conta. Talvez seja porque eles tenham mais de uma reclamação com esse fornecedor. Sei lá. Mas tá vendo? Recebi. Passei raiva. Porque eu queria muito o relógio. De repente, né? Pra fazer naquela hora ali. Foi uma boa lição pra ver que não é na nossa hora que a coisa acontece. E a vida é assim, né? As coisas não são na nossa hora. E se a gente ficar batendo o pé, que eu queria que fosse agora, nada mais a gente vai ser do que criança birrenta, né? A gente tem que amadurecer. Na hora passa raiva, espera abaixar a adrenalina e depois aprender alguma coisa com isso. Eu aprendi que se eu quero reclamar de um fornecedor, eu vou mandar as evidências ali e esperar que seja decidido pelo melhor. Já aconteceu de eu não receber a tela e não conseguir reembolso, né? O que aconteceu? Eu escrevi lá na avaliação, não recebi, não recebi reembolso e não recomendo vocês porque a entrega de vocês é ruim, né? Então tem caso e caso. Vamos seguir. Beijo, Silvia, né? Silvia dá essa vibe também. Ah, reembolsaram e aí tudo certo. A Márcia fala assim, o saquinho veio furado pra dar mais alegria com os confetes. Estou rindo, mas é de nervoso. É isso, cara. Olha, a Márcia aí, ela me fez fazer o jogo do contente. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade quando vocês eram adolescentes, essas coisas. Eu tive essa oportunidade legal de ler o livro, Poliana, né? Eu não sei se essas novelinhas aí, ela faz o jogo do contente. Eu nunca assisti. Mas é um negócio que às vezes eu lembro e me ajuda, né? A passar menos raiva com as coisas. Porque eu sempre fui muito a ferro e fogo, muito 8, 80. E agora das duas, uma. Ou eu deixo de lado, ou eu vou atrás de resolver, né? E tem mais uma agora. Coloque em oração se a coisa é séria, né? Isso eu tenho aprendido bastante e tem me feito um bem danado. Então, a Márcia fez o jogo do contente. Ele, ah, o que eu posso pegar nessa situação pra dar risada, pra ficar feliz? Confete. O saquinho veio furado pra dar mais um tchan nos confetes. Boa, eu nunca pensaria nisso, Márcia. Que barato. Aí ela falou assim, poxa, a ideia da tela relógio seria muito interessante. Já ia querer um pra mim, puxa vida. Miga, não é porque deu errado pra mim que vai dar pra você. E aí o máximo que vai acontecer, se der pra você, é a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu vou receber a tela, vou receber o reembolso e depois ainda vou poder comprar o dispositivo e outro fornecedor ficar com o dinheiro da tela. Não concordo com isso, queria ter recebido já de primeira legalzinho. Mas é uma ideia super legal. Compra lá, gente, se vocês acharem bonito, tem vários modelos legais. O máximo que vai acontecer, e vocês já vão estar esperando, é isso que aconteceu comigo. Chegar sem a maquininha, pô, o que eu vou ter que fazer? Vou comprar lá no Shopee baratinho a maquininha, porque tem o dispositivo lá, né? Os ponteiros, essas coisinhas lá. Então, gente, gostou? Compra! Não é tão caro, é um relógio de parede que vai ficar bacana, né? Márcia, abraça a causa. Agora que eu tô com o sangue mais fresquinho, depois da raiva do dia, abraça a causa, gente. Vocês gostaram do relógio de parede? Compram vocês! É o que eu falei, o máximo que vai acontecer, vocês já estarão com o espírito preparado, porque é diferente a gente abrir o negócio e tomar o susto, agora vocês já estão preparados, é vir sem. Já sabe, veio sem? Compra separado. Eu não comprei ainda, mas já tá lá nos meus favoritos do Shopee, a hora que eu tiver afim, eu vou comprar. Beleza? Então, vamos seguindo. Boa, Márcia, não desiste do relógio, não. Elaine Ramos. Uhul! Quanta? 310 nesse relógio. Agora compra separado a parte dos ponteiros com o repouso que você vai receber, tá vendo? Ficou legal a tela restaurada no fim do vídeo. Ela vai pra lojinha? Já foi. Aí eu vou comprar separado sim, tá vendo? A Elaine, que tava de fora da situação, que não ficou nervosa como eu na hora que recebeu, já tinha essa visão. Muito obrigada, Elaine. Aliana Souza. Oi, Sil. Acho que os amassados foram somente das emendas do papel. Essa é super confete. Aquelas que deixamos um monte de bandejas abertas. Não tem a manha. Esse negócio de deixar um monte de bandeja, eu não tenho a manha porque o desastre, né, que a pessoa é, você imagina, você dá um tapa, que nem eu sou desastrada, né? Faz tempo que eu não derrubo uma bandeja de diamante cheia. Faz, faz tempo. Mas imagina você dar um tapa e cair, não uma bandeja, mas várias. Tem jeito, não. Confete eu vou pegando, vou abrindo e vou pescando direto do pacote ou da caixinha, porque não dá. Agora que eu parei de falar, ele parou de latir. Belezinha da tia. Então, a Liana deixa esse monte de bandeja aberta. Eu não tenho essas manhas, não. Desastrados e desastradas como eu, evitem deixar um monte de coisa aberta pra não ter depois aquela sofrência de ficar reclamando, que caiu, que espalhou, né? Se a gente pode prevenir, por que a gente vai dar oportunidade de reclamar depois? Quanto menos a gente reclamar, melhor. Sua vida melhora quando você para de reclamar. Eu tô tentando, tô tentando com todas as minhas forças parar de reclamar. Não é fácil, porque era uma... uma prática infeliz que eu tinha. Agora, tô tentando mudar algumas coisas. Vamos ver se eu vou conseguir, né, gente? É o que eu sempre falo, não morri ainda, dá tempo de melhorar. O dia que eu morri, morri. E melhorei o que tinha pra melhorar antes. Carla Rodrigues, Oi, Sil, eita, que dessa vez não teve sorte. O relógio é tão lindo e a tela tão direitinha. Que mancada não ter enviado o dispositivo. Eu nunca fiz nada de Evershine, então não posso falar. Mas também não estou com vontade. Mas o elefante é bem lindinho. Força aí que vai dar certo. Beijinho. Então, o elefante, no mesmo dia, eu desamassei lá. Ficou bom. E ele, por ser de redondas, eu duvido que pule. Eu não fiz nada de Evershine em redondos ainda. Estou fazendo aquela de quadradinhos. Mas, as pedras são boas. Eu estou separando super pouco nos quadrados. Então, eu acredito que em redondos nada fique ruim. E como eu já informei aqui, a hora que eu tiver afim, eu vou comprar o dispositivo para fazer aquele relógio. Por enquanto, ele vai ficar lá, quietinho no meu armário. Ai, ai, ai. Força aí que vai dar certo o beijinho. Já deu, já deu, sabe? Nessa vida, tudo já deu certo. O que não deu certo é aquilo que eu falei, né? Como diz mamãe. O que só não se dá jeito para a morte. E como a morte também é uma... é certo na vida da gente, então, gente, uma hora ou outra a gente vai. O que importa é como que a gente viveu, né? Uma hora ou outra, todo mundo vai. Eu falo, eu não tenho medo de morrer, não. Tenho medo de, sei lá, de repente ficar na cama, dar um trabalho para os meus filhos. Mas, se for essa cruz que eles têm para enfrentar, e eu tiver para enfrentar, também vou abraçar, porque não vai ter o que fazer. Né? Eutanásia, eu não concordo. Então, vida que segue por enquanto. Enquanto a gente está vivo, vamos viver. Beijo para vocês. Gisele Marinho. Nossa, que decepção. A pior coisa, quando compramos um produto, ele vem cheio de defeito, e o fornecedor nem se liga. A Evershine não era assim. A que eu comprei vieram perfeitas. São pedras redondas. Mas já tem bastante tempo. Redonda deve ser boa mesmo. Escreve sim, Silvio. Eu fico decepcionada quando compro um produto que vem cheio de defeitos ou incompleto. Reclame bem lá. Pois quanto mais reclamar, menos gente vai comprar. É, pode ser. Infelizmente, só assim. Esse povo que não sabe, ter zelo com o consumidor, não aprende. Bem, China, eu acho que não aprende. Não é preconceito, é constatação, gente. Eu sempre digo, não é preconceito, é constatação. Eles não estão preocupados em qualidade. Eles estão preocupados em quantidade. A loja lá, ela está satisfeita. Enquanto ela está tendo lá noventa e poucos por cento de aprovação, a gente vai continuar comprando. Até porque a gente sabe que não tem nenhum que não dê dor de cabeça. Né? Então, o que tem dor de cabeça é o olho da cara. Eu não compro. No olho da cara, desculpa. Eu acho desaforo pagar muito caro nas telas. Pronto, falei. Beijo, Gi. Então, eu fiz as reclamações lá sim, deixei os links para vocês dos produtos. Tá lá, se vocês quiserem ver lá, tá lá, bem descrito com foto. Marachazade. Será que você não poderia comprar os ponteiros e o aparelhinho para funcionar? Sim? Ou? Acho que na relojoaria não deve ser caro. Chato isso, né? É, em relojoaria eu não fui ainda. Porque eu estou assim, preguiça em pessoa de sair em loja, física, essas coisas, sabe? Depois desse negócio de pandemia, eu fiquei tão caseira. Eu era tão batedeira de perna. Ai, não sei, minha casa já era tão boa. Quando a gente saía, os meninos perguntavam, mãe, pra onde a gente vai agora? Às vezes eu respondi, eu sempre respondia, pro melhor lugar do mundo. Ai, a gente já vai pra casa e agora a gente quer ficar em casa, né? Sei lá. Acho que acostumamos. Mas eu não fui em relojoaria, não. Uma boa. De repente sai mais barato até do que no shopping. Obrigada, Amara, pela sugestão. Beijo pra você. Solange Pádua. Oi, seu querida. Fico bem chateada quando vem meleca chinesa. A gente compra, paga, espera, quando abre, decepciona. É, pois é. A tela do elefante, elefante mais confete, vai ficar bem linda. O relógio tem como comprar uma maquininha, mas a dor de cabeça inesperada. Beijo lindona. Exatamente isso. É o baque inicial. Depois a gente se vira. A gente dá um jeito. Ela vai no unboxing lá da tela dos guarda-chuva, que é aquela da Roacan que eu não tava lembrando. Oi, seu, tudo bem? Tudo, querida. E você? Ando meio ausente por força maior, mas adoro o seu canal e sempre, sempre volto. Essa tela é bem linda mesmo. E se você não voltar, eu vou te buscar, porque eu amo você. Beijo pra você, eu sou longe querida. Aí, o Fábio Costa, ele vai lá no unboxing do elefantinho e do relógio, e ele fala, nossa, eu tinha salvado uma tela do Evershine nos favoritos, mas agora nem quero mais, não compensa. Eu lembro de ter falado isso, esses dias. Se você quiser arriscar com Evershine, arrisca, porque as pedras são boas, a cola é razoável, não tem aquela pega forte, e elas ficam pulando, tanto que eu tive que passar a goma laca no estágio intermediário da tela, mas compro uma pequena, o Fábio faz o teste. Principalmente de redondos, que os quadrados, né, eu não sei o que pode acontecer aí. Bom, o quadrado eu tô fazendo e os os pretinhos também. São complicadinhos, como os de Roacan, mas não são ruins nem de perto. Nem de perto. Faz o teste, tá? Só que esteja preparado. O que eu digo sempre, estejam preparados. Peraí que foi... A Mônica Silva, olha, Mônica Silva, nome novo, no pedaço. Bem-vinda, Mônica. Ela vai lá no vídeo que eu tô fazendo o Pai Eterno e conversando com vocês. Fazendo o Pai Eterno é ótimo, né? Fazendo a tela do Divino Pai Eterno. Melhorou, né, gente? E ela fala assim, maravilhosa essa tela. É, ficou linda. E muito amor também, né? Que agora, quando eu tô fazendo lá a minha novena diária dos filhos do Pai Eterno, eu já não rezo mais olhando pra tela da TV, né? Na hora da consagração, lá pro Pai Eterno, a gente reza já com a telinha que tem em casa. Que, acreditem, eu ainda não levei pro Padre da Benção. Ô, cabeçuda. Ah! Aí, eu entro no vídeo onde eu falo surpresa da nova tela que eu comecei. E aí, a fotinha é o organizador quadrado, aquele cheio de caixinhas bonitão. E eu pergunto pra vocês, eu falo lá no vídeo, né? Faço a brincadeirinha assim. Quero que vocês arrisquem. Que tela é essa? Aí, a Alice Macedo, que tá lá com a gente no grupo agora, bem-vinda de novo, viu, Alice? Ela fala assim, é a tela da Evershine, ela matou na hora, ela foi a primeira que comentou e matou na hora. Eu quis fazer a surpresa pra dizer pra vocês, olha, tomei coragem pra fazer essa. E mais, né? Tomei coragem, tô gostando, olha que coisa. Beijo, Alice Macedo. A Inajara Gutierrez, que também é nome novo, olha, mais uma, bem-vinda, Inajara. Que legal, esse fornecedor tem umas telas lindas, mas ficava com medo de comprar e deixar encostada. faz aquilo que eu falei, já esteja preparado pro pior. É assim, quando a gente tá preparado pro pior, quando ele vem, você já tá preparado. Se ele não vier, você fala, olha, dei sorte, esse o mar que é azarado. Sei lá. Ai, eu sei que eu não sou azarada, que às vezes acontece um acidente de percurso desse, né? Mas, gente, faz o teste. Se não gostar, dá um jeito, desamassa. Ai, não quer desamassar, então não faz o teste. Tá bom? Beijo pra você que também é nova e Inajara continua com a gente. A Rosana Denardi. Olha, mais um nome novo, que legal, cheio de nome novo hoje, viu? Uhul. E ela fala assim, Oi, tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você? Fiz a minha primeira tela, então a dúvida, o que fazer com as sobras? Alguma ideia? Tenho, tenho uma ideia. Vai lá no canal Daia Arts, que é o canal da Daia, aí, lá no canal da Daia, você vê bastante dicas de como usar as sobras. Eu tenho preferido fazer telas ultimamente. A hora que der vontade de aproveitar as sobras, eu vou pegar aquelas ideias da Daia e vou fazer algumas coisas bacanas. Ela é super criativa, vai ter coisa legal lá, alguma sugestão, você vai aproveitar. Beijo, Rosana continua com a gente. Daí, a gente volta para a tela da Ivershine, lá do Surpresa da Nova Tela. A Márcia Gravina fala, Nossa, que tela enorme, que linda. Não é enorme, é 45 por 60, não é enorme. Ela é grande, grande, maior que essa aqui, essa aqui é 40 por 50. eu gosto desse tamanho, tamanho bom, a gente não enjoa da tela. Beijo, Márcia, Cláudio Muniz, Oi Sil, que bom que deu certo para desamassar as telas. Pois é, né? Que bom. Quero ver o resultado final, acho que ficará top. Pois é, ela vai ficar top depois que eu gastar bastante gomalaca nela no meio do caminho. Eu vou terminar aquela tela, ela já vai estar finalizada. Basicamente, mas eu vou mostrar sim, viu, Cláudio? Para ficar tranquila. Beijo para você também. Aceline Guilhermite, Oi Sil, que tela que está ficando linda. Amei as cores, ainda bem que deu para dar um jeito com o ferro, ansiosa para ver o resultado. Gente, fica ansioso não, que eu vou mostrar. Beijo. Solange, Oi Sil, lindona, maravilhosa essa tela, cores e os dizeres são inspiração pura, né? Deus diz que você é precioso, especial, amado. Então, ela é inspiração pura. Segundo a sua avaliação, está indo bem a qualidade. Que bom, é, só as coisas ficam soltando, mas, isso a gente está dando um jeito. Elza Maria, Oi Sil, tudo bom? Vi num canal de alguém de fora, um unboxing de uma loja duale chamada Fio. Você conhece? Tem umas telas bem diferentes, apesar do preço e fretes mais salgadinhos. Você tem alguma informação sobre ela? Gosto de coisas diferentes. Então, spoiler, ela está a caminho já, tá? Antes até da, Elza ter dado essa sugestão aí, muito legal, gosto de receber sugestão assim, Sil, você viu tal loja? né, aí a Sil vai espia e se gosta, traz alguma coisa pra testar. Lá no grupo essa semana fizeram isso comigo. Ó, você viu tal loja? Então, vou fazer o seguinte, gostei da telinha lá, vou trazer e aí, depois que eu avaliar se vocês tiverem paciência de esperar, vocês compram as coisas pra vocês pra não tomar susto, não passar raiva de graça. Então, Fio, estou trazendo e eu fiquei apaixonada por uma tela deles assim, e falei, nossa, eu preciso trazer essa tela pra testar essa loja e pra fazer essa tela também, né? Então, Elza está a caminho, chegando, eu mostro, beijo grande e obrigada pela sugestão. Aí, a Gisele Marinho, que é o nosso último comentário de hoje, eu vou parar nesse da Gisele que eu já falei demais pro meu tamanho, ela fala, amei a surpresa, parabéns que conseguiu arrumar a tela e também está ficando linda, uhuuu, uhuuu, e eu quase fiz um quadrante aqui conversando com vocês. Então, perdoem-se, as minhas opiniões são divergentes das de vocês, afinal de contas, eu falei, falei, falei muita coisa diferente aqui hoje. Lembrando que são minhas opiniões, ninguém é obrigado a concordar ou a discordar, mas fiquem à vontade. Obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui, obrigada por conversar comigo nos comentários, eu fico muito feliz com essa participação de vocês. Uma semana abençoada maravilhosa pra cada um, mais uma olhadinha aqui, vem, tchau pra Terezinha, fala aí de onde você está, já que eu sei que vocês falam comigo daí. Tchau, Terezinha, tchau, turma, beijo, até mais. Porque agora eu fui encasquetada, qual que é esse, essa tela que eu fiz no unboxing que vocês gostaram e eu não tô lembrando? Ô vida, cadê? Ai, seu marido, peraí, troquei o provedor de internet aqui de casa e não habilitei o computador. Depois eu arranco essa parte do vídeo. Eu arranco o vídeo, agora eu quero entrar aqui, agora vai, agora vai, agora vai. Eita, ele comentando, vai, vai, Ô dificuldade, tá estranho hoje. Aqui, foi? Não foi. Agora vai, tenha fé. Qual é a tela, minha gente? Que eu se esqueci? todo dia. Esse é o Mães Amor que canta e eu que colo bolinha. Deixa eu ver, caralho aqui é a tela, santa. Mostra pra nós. Ah, a tela dos guarda-chuva, a tela dos guarda-chuva. Ah, hum, hum. Tchau. Tchau.